Naquela época, naquela época ele deixou para todos os dias de hoje, que ele vai voltar, breve ele voltará, Jesus está às portas, e quem está aqui preparado para a volta de Jesus? Eu estou preparado para a volta de Jesus, não tarda mais, meus queridos, Jesus está voltando, hoje nós estamos celebrando a grande ceia do Senhor, glorifique a esse Deus por esse momento, glorifique a esse Deus por esse grande momento, isso é um privilégio muito grande, amado, amado, é muito bom estar aqui, amado, já segue a cabeça do Senhor, Porque nem todos têm esse privilégio, mas nós temos esse privilégio, porque o Senhor nos garantiu, o Senhor nos deu essa certeza, que nós estaríamos aqui, e nós iríamos participar desse grande banquete, e depois participaríamos novamente nos céus, para todos sempre, amém, Jesus está voltando, leva a mensagem do Senhor Jesus a tempo, a todo tempo, a fora de tempo, do seu vizinho, para o seu vizinho, para o seu colega, do seu trabalho, em todo canto, não deixe, meu amado, não deixe, meu amado, não deixe para depois, porque Jesus está voltando, e ele vai requerer de nós o que nós fazemos, amém, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.